A novela Os Imigrantes foi originalmente produzida pela Rede Bandeirantes e foi exibida do dia 27 de abril de 1981 até o dia 7 de junho de 1982, contando com 333 capítulos ao total. Oi pessoal no vídeo de hoje relembraremos dos atores da novela Os Imigrantes que já faleceram e não estão mais entre nós, mas antes deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, e já aproveita para deixar o seu gostei, agora sem mais delongas bora pro vídeo. Supercuriosidades TV E o primeiro da nossa lista é o saudoso Rubens de Falco, na novela interpretou Antônio de Sálvio, o ator paulista faleceu em São Paulo no dia 22 de fevereiro de 2008, partindo aos 76 anos de idade, e em outubro de 2006 Rubens sofreu um AVC, e desde então ficou internado até o dia do seu falecimento. O ator infelizmente se foi vítima de ataque cardíaco. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2004 na novela Escrava Isaura, produzida e exibida pela Record TV. Altair Lima no folhetim deu vida ao Antônio Hernandes, o ator paulista faleceu em São Paulo no dia 24 de dezembro de 2002, partindo aos 66 anos de idade. Altair foi casado com a também finada atriz Isabel Ribeiro, com quem teve seus três filhos, anos, o ator infelizmente se foi vítima de ataque cardíaco. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2001 na novela Roda da Vida, produzida e exibida pela Record TV. Maria Estela fez parte do elenco interpretando a Isabel Coutinho de Sálvio. A atriz paulista faleceu em São Paulo no dia 6 de julho de 2017, nos deixando aos 75 anos anos de idade. Já aposentada desde 2011 Maria foi diagnosticada com mieloma múltiplo em 2013, a atriz ficou internada em junho, vindo a falecer infelizmente no mês seguinte. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2010 na novela Passione, exibida pela Rede Globo. Iona Magalhães participou interpretando a Mercedes Molina Hernandes, atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de outubro de 2015, nos deixando aos 80 anos de idade. A atriz infelizmente partiu vítima de uma sépice pós-operatória, e um dos seus últimos trabalhos na televisão foi em 2013 na novela Sangue Bom, produzida e exibida pela Rede Globo. Valdir Fernandes participou interpretando o primo de Sálvio. O ator paulista faleceu em São Paulo no dia 21 de dezembro de 2017, partindo aos 65 anos de idade, no auge da fama o ator teve problemas com o álcool, o que acabou prejudicando a sua carreira, e em 2015 um programa de TV mostrou Valdir trabalhando como vendedor ambulante de picolés. Em frente ao Zoológico de São Paulo, o ator infelizmente se foi vítima de hepatite, já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2014 no programa Saga. Valdir se foi deixando dois filhos. Fausto Rocha Júnior na novela interpretou o Renato de Sálvio. O ator catarinense faleceu em Santa Catarina no dia 27 de janeiro de 2001, partindo aos 58 anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de uma doença rara chamada esclerose lateral amiotrófica. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 1989 no programa Praça Brasil, exibido pela TV Bandeirantes. Maria Aparecida Baster no folhetim deu vida a Giselda Rodrigues dos Anjos. A atriz mineira faleceu em São Paulo no dia 12 de setembro de 1999, partindo aos 80 anos de idade. A atriz faleceu de causas naturais. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 1994 na novela Éramos Seis, produzida e exibida pelo SBT. Arnaldo Vaz na novela interpretou Onofre dos Anjos, o ator paulista faleceu em São Paulo no dia 2 de abril de 1989, partindo aos 58 anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de AVC. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 1986 na novela Dona Beija, exibida pela extinta Rede Manchete. Emílio de Biasi participou interpretando o Anacleto Xavier. O ator paulista faleceu em São Paulo no dia 27 de setembro de 2020, nos deixando aos 81 anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima da doença de Alzheimer. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2009 na minissérie Trago Comigo, exibida pela TV Cultura. Tácito Rocha no folhetim deu vida ao Lula. O ator faleceu em São Paulo no dia 29 de maio de 2011, partindo aos 69 anos de idade. O ator não teve a causa de sua morte revelada. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2005 na novela Essas Mulheres, exibida pela Record TV. Chica Xavier na novela interpretou a Bia da Silva. A atriz baiana faleceu no Rio de Janeiro no dia 8 de agosto de 2020, aos 88 anos de idade. A atriz nos deixou vítima de um câncer no pulmão. Um dos seus últimos trabalhos foi em 2012, na novela Cheias de Charme, produzida e exibida pela Rede Globo. Dionísio Azevedo na trama fez o papel do Tufica Sade. O ator mineiro faleceu em São Paulo no dia 11 de dezembro de 1994, nos deixando aos 72 anos anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de câncer, já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 1984 na minissérie Meu Destino é Pecar, exibida pela Rede Globo. Flora Geni também esteve na novela como Rosita Sade. A atriz paulista faleceu em São Paulo no dia 22 de dezembro de 1991, nos deixando aos 62 anos de idade. A atriz se foi vítima de um câncer de estômago. E um dos seus últimos trabalhos na TV foi em 1980 no filme, O Menino Arco-Íris. Luiz Carlos Aruti na trama deu vida ao Youssef Sade. O ator paulista faleceu no Rio de Janeiro no dia 8 de janeiro de 1996, partindo aos 62 anos anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de asfixia por fumaça, já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 1996 no programa Você Decide, exibido pela Rede Globo. Riva Nimitz na novela interpretou a Matilde Sade. A atriz paulista faleceu em São Paulo no dia 10 de outubro de 1993, partindo aos 56 anos de idade. A atriz nos deixou vítima de insuficiência cardíaca, e um de seus últimos trabalhos na TV foi em 1990 na novela História de Ana Raio e Zé Trovão, exibida pela extinta Rede Manchete. Gésio Amadeu participou da novela interpretando Josué. O ator mineiro faleceu em São Paulo nos deixando no dia 5 de agosto de 2020, partindo aos 73 anos de idade. Infelizmente o ator se foi também vítima de Covid. Um de seus últimos trabalhos na TV foi em 2019 na série Bugados, exibida no canal de TV Acabo Globo. O folhetim também contou com diversas participações especiais e é claro que não poderíamos deixá-los de fora da nossa homenagem. Mas antes comente qual dos personagens dessa novela te marcou mais, e já aproveita para deixar aquele gostei no vídeo, e já se inscreve caso seja novo aqui no canal. Continuando. Norma Benjel interpretou a Nena Coutinho. A atriz carioca faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 2013, nos deixando aos 78 anos de idade. A atriz faleceu vítima de câncer de pulmão. Na TV um de seus últimos trabalhos foi em 2008 na novela Toma Lá da Ká, produzida e exibida pela Rede Globo. Luiz Armando Queiroz no folhetim interpretou o Júlio Coutinho. O ator pernambucano faleceu no Rio de Janeiro no dia 16 de maio de 1999. Partindo aos 54 anos de idade, o ator faleceu vítima de falência múltipla dos órgãos. Um dos seus últimos trabalhos foi em 1997 na novela Mandacaru, produzida e exibida pela extinta Rede Manchete. Manfredo Colasanti participou interpretando o Genaro. O ator de origem italiana faleceu no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1983, nos deixando aos 81 anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de edema pulmonar. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 1985 no filme chamado Chico Rei. Dirigido por Walter Lima Jr. Enio Santos na trama interpretou o doutor Olavo Coutinho. O ator gaúcho faleceu no Rio de Janeiro no dia 30 de janeiro de 2002, partindo aos 80 anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de falência múltipla dos órgãos. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2000 na novela O Cravo e a Rosa, exibida pela Rede Globo. Chica Lopes participou interpretando a Rosaura. A atriz paulista faleceu em São Paulo no dia 10 de setembro de 2016, nos deixando aos 90 anos de idade. A atriz não teve a causa de sua morte divulgada. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2006 na novela Cristal, exibida pelo SBT. Paulo Altra. Na novela deu vida ao Paco Valdez. O ator carioca faleceu em São Paulo no dia 12 de outubro de 2007, partindo aos 85 anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de câncer de pulmão. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 2004 na minissérie Um Só Coração, exibida pela Rede Globo. Rodrigo Santiago participou interpretando o Gino Meneghete. O ator mineiro faleceu em São Paulo no dia 13 de outubro de 1999, partindo aos 55 anos de idade. O ator infelizmente faleceu vítima de insuficiência cardíaca. Já na TV um dos seus últimos trabalhos foi em 1997 no programa Você Decide, exibido pela Rede Globo. Abraão Farque no folhetim interpretou o Domingues. O ator paulista faleceu em São Paulo no dia 24 de setembro de 2012, nos deixando aos 75 anos de idade. O ator infelizmente se foi vítima de falência múltipla nos órgãos. Na TV um de seus últimos trabalhos foi em 2009 na novela Revelação, exibida pelo SBT. Edgar Franco. Na novela interpretou o militar da Revolução de 1932. O ator paulista faleceu em São Paulo no dia 20 de maio de 1996, partindo aos 58 anos de idade. O ator se foi infelizmente vítima de infarto. Já na TV um de seus últimos trabalhos foi em 1990 no filme chamado A Rota do Brilho, dirigido por Denis Cavalcante. Espero que tenha gostado, mas deixe seu comentário falando o que você achou. Não se esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Também ative o sininho para receber um aviso quando sair vídeos novos. Eu vou deixar algumas sugestões de vídeos que vão aparecer aí na tela. Também vou deixar no primeiro link na descrição. Eu fico por aqui. Então até o próximo vídeo. Tchauzinhos.